Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo orações dos salmos, e estamos fazendo as veituras das orações dos salmos narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, e juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 56, capítulos 56 para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas, amém. E o que significa o salmo 56? Vejamos. De volta ao salmo 56. Aprendemos que, diante da maldade dos homens, compete nos seguir com fidelidade, gratidão e fé, iluminados pela luz do Evangelho da glória e da graça de Deus que nos revela Jesus Cristo, e a luz que dá vida, a luz da vida. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com. Salmos 56. Ouvir. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derrubo os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagiações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e nisto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 56, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.